Olá, pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. Pessoal, vamos fazer um tapete bem fácil e lindo. Gente, vai ficar bonito. E é fácil sim. Vocês olhem assim e falam, não, isso é muito difícil. Mas não é, gente. É coisa da cabeça de vocês. Vocês falarem que esse tapete é difícil, porque é bem fácil. É só fazer devagarinho, com cuidado. Vocês vão ver que lindo que vai ficar. Então, bora fazer esse tapete, né? Aqui eu tenho o meu material, ó. Eu vou usar faixas azul, vermelho e laranja. Porque isso aqui, gente, é um reaproveitamento de faixas estreitas. Olha aqui. Essas faixinhas estão cortadas tudo com quatro. Então, são faixinhas estreitas. Às vezes, aquelas faixinhas que você acha que não dá nada, vai dar um lindo tapete. Então, vou usar essas três cores. Vermelho, azul e laranja. E vou precisar de um quadradinho, sete por sete. Também em brim. E essas faixas todas em brim e tudo cortada na mesma largura. Quatro centímetros. Vocês têm que cortar tudo na mesma largura. E aí, a gente já vai começar a preparar isso aqui. Eu esqueci de ligar a máquina. A gente vai ligar aqui e a gente já vai começar. Ó. Nós vamos fazer dois quadrados desse. Eu já fiz um e vou fazer outro com vocês. Então, a cor que vocês começam primeiro, vocês começam todos. Eu comecei com azul, então vou começar com azul. Então, vamos lá. Vocês veem como é simples e como é fácil. Já vamos cortar aqui. Ó. Agora, vocês tiram. Vai lá do outro lado. Não vai dar a volta, não. É lá do outro lado agora. E a mesma cor. Já vamos cortar aqui. Prontinho. Prontinho. As duas primeiras cores estão prontas. Olha aqui. Agora, nós vamos para o vermelho. O outro lado é todo em vermelho. Vocês vão ver que lindo que vai ficar, gente. Prontinho. Olha aqui. Agora, os outros dois lados em vermelho. Prontinho. Prontinho. O primeiro lado está prontinho, ó. No começo agora, se você quiser passar, leva lá no ferro. Dá uma passadinha para ele ficar espichadinho. Quer ver? Eu vou levar no ferro. Vou passar para vocês verem como que ele fica. Mas, no começo, no outro eu não passei, não. Mas, esse aqui eu vou passar para vocês verem. Prontinho. Está passadinho, ó. Facilita agora para a gente cortar. Mas, eu no começo não estou passando, não. Aí, depois eu estou passando. E, senão, dá mais trabalho. Agora, eu tenho aqui uma reguinha. E tem o meu giz, que nós vamos precisar. Agora, ó. Eu vou cortar aqui e vou riscar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, olha aqui. Aqui embaixo, eu deixo mais ou menos, olha. Dois centímetros e meio. E lá, eu começo lá em cima. Agora, eu venho aqui, a mesma coisa. Eu não estou marcando, não. Eu estou cortando meia oia, viu, gente? Olha aqui, ó. Mas, é mais ou menos dois e meio. Aqui, a mesma coisa. Esse giz meu está meio grosso. Vai ter que dar uma afinada na ponta dele. Olha aqui. Agora, se você tiver o cortador, você leva no cortador e corta no cortador. Se não tiver, pode cortar assim na tesoura também, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Os quatro lados. Aí, vocês vão falar assim, pô, mas você usou só duas cores e o laranja. Onde vai o laranja? Vai agora, gente. Calma aí. Nós ainda vamos usar o laranja. Pronto. Ficou um pontinho. Ficou assim, gente. Olha aqui como ficou. Agora, vamos de novo. Não começou no azul? Vamos começar no azul de novo. Agora, gente. Agora que vem o laranja. Agora, o laranja, eu vou dar a volta em toda. Toda a volta de laranja. Do mesmo jeitinho que eu fiz o outro, eu vou fazer nesse, ó. Vem aqui. Vou pegar uma faixa maior, porque aí não desperdiça aquela. E agora, vem aqui, ó. Isso aqui vai ser todas as carreiras, vai ser assim, gente. A gente tem que tirar, dar a volta. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, prontinho. Olha que lindo que ficou. Agora eu vou levar isso aqui no ferro, passar, pra ele ficar espichadinho. Porque essa parte do centro aqui eu fui passando, pregando e passando. Agora falta essa última aqui, ó. Então vou levar lá, passar, que a gente vai unir com o outro quadro que eu tenho desse. Pessoal, passadinho, olha aqui. Olha aqui os dois, prontinho. Agora, pessoal, é só unir aqui, ó. Olha aqui. O meu eu vou unir no vermelho. Se você quiser unir no azul também, aqui, ó. Se você quiser unir no azul pra dentro, mas o meu eu vou pôr no vermelho. Então vamos lá. Porque agora tanto faz, gente. O lado que você tanto faz unir de lá, como de cá, vai dar na mesma. Então vamos unir aqui. Aí, vamos encostar aqui um vermelho com um vermelho e vamos costurar. Depois a gente vai pra base. Já pregar, vou passar e depois já vou pôr na base. Ó, aqui eu vou dar um retrocesso. Prontinho. Ó, como ficou. Ficou assim, ó. Se você quiser que fica mais estreito, você põe mais estreitinho. Pega, passa uma costura mais funda. Agora eu vou lá passar e já vou pôr na base. Que agora a gente vai fazer a moldura aqui em laranja. Pessoal, olha aqui. Pregadinho na base. Essa base tá com 84 por 46. Vai dar um tapete bem grande e bonito. Agora a gente vai virar aqui, ó. E pode pregar do lado de lá. E fazer a... E pregar aqui, ó. Já coloquei a linha da bobina da mesma cor da base. Pode dar duas pregadas aqui, se você quiser, ó. Se não quiser, pode deixar só com uma. Eu vou deixar só com uma. Depois a gente pega uma coisa dessa aqui, uma... Em volta aqui, põe uma linha da mesma cor. Vamos pôr o laranja. E prega. Faz uma prega aqui em todos eles. Depois eu vou fazer. Mas primeiro eu vou... Por aqui primeiro. Aí, agora vamos pregar aqui. Depois a gente prega do outro lado. Sempre dando retrocesso. Pronto. Agora eu vou lá do outro lado e prego do outro lado. Depois eu vou pôr a moldura em laranja. Aqui, gente. Vou pôr a moldura nesse laranja. Então, vou pôr a moldura aqui. Vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Ó, tapete finalizado. Aí é só. Gente, olha como ficou lindo, 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 lindo. Aqui, só essa partinha ela ficou larga. Deve ter posto mais estreita. Era só ter passado a costura mais funda. Mas ficou bonita assim também. Olha aqui, ó. Ficou lindo, 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 gente. Olha isso. Três cores. Ficou maravilhoso. Mostrar mais de pertinho. Tá vendo? Vocês viram como é fácil de fazer? Não é difícil. Simples. E fica bonito. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem, viu? Só não dá pra fazer mais cores. Quer dizer, até dá, né? Pra fazer um de cada um. Só que aí não vai ficar bonito, né? Fizer um de cada um. Tem que ser assim mesmo. Com três cores pra ficar bonito. Então, com duas cores, né? Olha o avesso. Pessoal, olha. Eu não passei a costura aqui ainda em volta do laranja aqui. Porque tem que trocar a linha. Mas depois eu vou trocar e vou dar duas voltas. Vou pregar duas vezes. No centro aqui. E mais uma no meio. Pra ficar pregado. Os quadros. Eu ainda não preguei ainda. Porque já tem que trocar a linha. Mas, gente, ficou lindo. Fala a verdade se não ficou lindo. Fala a verdade. Então, gente, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o super joinha aí pra mim. Pode compartilhar. Pode se inscrever no meu canal. Será muito bem-vindo, viu? Eu agradeço muito. E deixo aqui um grande abração a todas vocês. Que nosso senhor Javá que abençoe a todos. Até o nosso vídeo.